O Partido Socialista dirigiu-se hoje aqui esta zona da freguesia, mais conhecida pelo Sítio dos Landeiros, uma zona alta da freguesia de Machico, para dar voz às pessoas que residem neste local, à sua população, em virtude da situação em que se encontra este ribeiro que está por detrás de nós. Ora, eu julgo que as pessoas devem ter na memória ainda, bem fresca na sua retina, as situações vividas em Fevereiro Último, devido às consequências graves que aconteceram na nossa terra, e nesse sentido, queria dizer que houve alguns fatores que levaram a essa situação, dois deles, a falta de prevenção e a irresponsabilidade de deixar chegar os cursos de água à situação, por exemplo, em que isto está hoje. Nós queremos referir que, além da negligência e da prevenção, temos a questão natural, aliado a esses factores, como acontece neste ribeiro, em que viemos encontrar exatamente esses dois factores a montante do local onde estamos, que há o tal negligência e falta de prevenção. Relativamente a este ribeiro, queria referir que é um curso de água que tem um histórico bastante grande de situações de, enfim, de ocorrência de aluviões, de enxurradas. É um ribeiro que parte de lá de cima da zona do campo de golfo e, sendo o campo de golfo uma zona descampada, naturalmente, todas as águas que lá vêm são captadas neste ribeiro e o que contribui para o volume, o grande volume de água que vem por aí abaixo. Assim, ao chegar à intercessão com as estradas, naturalmente, que facilmente entopem e criam retenção de água, naturalmente uma represa que, ao avolumar-se, cria os problemas, então, ajusante deste local, com, naturalmente, consequências para as culturas, para as propriedades, para as casas e também para os bens, como é o caso deste automóvel, por exemplo, que ainda está cá, que sofreu com a enxurrada de fevereiro passado. Está imobilizado, portanto, não consegue andar. Em relação a isto, sei que as pessoas desta zona já contactaram as entidades responsáveis e com competências nesta área, da limpeza dos ribeiros, posso dar o exemplo dos serviços hidráulicos do Governo Regional e também das entidades locais, a Câmara Municipal de Machico e a própria Junta de Freguesia de Machico. Até o momento, essas entidades não se dignaram fazer rigorosamente nada, portanto, a situação mantém-se como estava, portanto, em fevereiro último. Podemos ver, temos ali uma documentação fotográfica, em que podemos constatar isso mesmo, a situação em que o Ribeiro se encontra, neste painel de cá, e no painel de lá temos as consequências, portanto, das enxurradas produzidas por este curso de água, que juntando-se a outros aqui na proximidade, criaram aquela situação que está ali no segundo painel. Nós queremos alertar, portanto, as entidades regionais e locais para que, de facto, tomem providências, para que tenham uma ação de limpeza deste curso de água, deste ribeiro, que é o Ribeiro da Pia, para que seja feita a sua regularização e contenção das margens, porque, além do problema que temos a montante, naturalmente todo esse problema repercute-se a Jusante, ou seja, todas as consequências que adverão para esta zona baixa reside exatamente aqui em cima, devido a essa falta de limpeza. Queria, por último, fazer uma referência a uma situação particular que tem a ver com a inexistência da carta de risco do Conselho de Mexico. Nós, por acaso, como Partido Socialista, já, por mais de que uma vez, na Câmara Municipal, levantou esta questão, já propôs para que esta carta, para que este documento fosse elaborado, e a Câmara, o PSD na Câmara, tem sistematicamente recusado esta nossa ideia. E com o agravante de estar em causa a segurança da população. Naturalmente que este documento que permitiria, constituiria uma ferramenta importante para o levantamento e identificação destes problemas, há mais problemas iguais a este em toda a freguesia de Mexico e em todo o Conselho, e na identificação destas situações mais emergentes, naturalmente, que permitiria uma intervenção mais cuidada, uma ação na prevenção, naturalmente, e na defesa das pessoas e bens. Isso era no tempo, na campanha, também com o Rená, muito bem com o Inverno, era feito. E agora? Isto aqui é... Isto está lá em baixo, junto ao... Isto ainda tinha passado aqui 15 dias, 11 anos... A zona do Venho Moenho... A zona do Venho Moenho... do Munho Moenho também... É em Tolhua também... Isto está aqui... Isto é tudo deste ribeiro... A zona do Venho Moenho, humble... ...eu... Eu aposto, eu aposto... Eu apoio, eu aposto... Eu aposto, eu aposto. Ele reforçou aquela muralha, porque o direito de estrada, está para o Rio de Janeiro, ele reforçou em Betão o armado para ficar pelo Iisos. Obrigado. As autoridades regionais para proveitura àquela ampliação da muralha, que tinha uma certa dificuldade, exigiram de ciências. E mais agravado, ele construiu e vindo. Hoje havia uma série de carros nesta zona, não sei se ouviram falar na altura, que ficaram uns em cima dos outros. Depois ocorreu tudo isto. Alagamento completo e destruição dos muros, das propriedades, alagamento de casas. Portanto, tudo na sequência desta... Tem o tronco que está lá em cima. Tem galipos com 50 metros ali em cima. Para se atravessar na rua. Com fuma de proteger-se. Mas não esquece de ter essa banho que está aí. Que se corte aí. Eu trabalho na motorceia.